Atenção! De quinta a domingo acontece o feirão no shopping. O Emporio Veículos preparou condições imperdíveis, confira! Veículos com parcelas a partir de 269. E ainda Vectra GT 2.0 2009-2010 completíssimo de 49.990 por apenas 46.990. Vejo 307 Sedan 2006-2007 completo de 28.990 por apenas 26.990. Participe do feirão no shopping. De quinta a domingo no estacionamento do Teresina Shopping. São mais de mil veículos em estoque. Desta vez todos vão comprar!